O invejoso é pessimista, pois o que importa para ele é minar a sua motivação. Claro, aqui estão algumas características de pessoas invejosas, tem muitas outras que eu nem citei. Mas, por enquanto, já é o suficiente para que você faça uma análise de quem o cerca e detecte se existe algum invejoso ao seu lado. É verdade, é uma pena termos de lidar com esse tipo de sentimento, não acha? As relações humanas seriam tão melhores se fôssemos todos a imagem e semelhança de Deus. Mas, ainda quero te dizer, se é ruim convivermos com invejosos, então vamos fazer um propósito. Eu não vou permitir que o sentimento de inveja haja em mim.